Opa, beleza. Hoje nós vamos fazer um vouzinho de ultra leve. Rapaz, barulho é doido já, tô na emoção aqui. Vamos que morra. Tem que filmar ele, tem que ver. Não, deixa ele aí. Vai curar não? Vai se curar ele tá ferido. Tu tá de cara pra cá? Tá. Agora vamos lá. Uh, pra cima. Uh, pra cima. Cara, que top. Top demais, cara. Parece que eu tô andando de moto na rodovia. Tô atos voando. Muito doido. Super demais! Ficou bom que você não sobe muito, tá? Com 300, 400 metros. Bem da hora! O sapo tá aqui de carona, tá achando que ele tá gostando mais do que eu. O chão tá até com o olho fechado. Vê como esse trem entrou aqui dentro, cara? Rapaz, confesso que quando subiu fiquei com um pouquinho de medo, hein? Achei que ele ia balançar tudo aqui em cima e que nada, ó. O balanço não faz nada, maravilha. Gostoso, tô solto aqui. Já preso por cinto de segurança. Dá pra filmar, maravilha, hein? Passei da hora. Melhor que eu dirigi Kombi, hein? Acho que eu vendei minha Kombi pra comprar um trem desse, hein? É tudo bem, hein? É tudo bem. É tudo bem, hein? É tudo bem. É tudo bem, hein? É tudo bem! É tudo bem. A gente vai pegar uma vez que eu expliquei uma coisa ruim de vocês. que é bom que aqui de cima tem um monte de lagoas para pescar olha, um monte de lagoas isso que eu conheço tudo aqui, eu achei que tinha tanta lagoa aqui vamos parar um aviãozinho desse aqui e ficar procurando as lagoas tem que pescar umas traílias tremendo demais então Olha aqui, voozinho suado, nós não vamos passar em cima do hangar ali, ó, onde o pessoalzinho tá lá, o profilo tá lá embaixo, tá todo mundo, o nosso piloto aqui, o cara que querem entrar nessa busca, agora a gente foi seguro, cara, toque demais. Então, vamos lá. O piloto falou aqui no meu fone que nós vamos dar mais uma voltinha aqui por cima, nós vamos pausar. Música E agora mais emoção, hein? Subir, foi de boa. E assim, será que vai de boa? Jesus, ó, tá chegando perto, creme aqui. Vixe, tá ficando preto. Ó, o cara é bom mesmo, hein? Ah, eu vou poupar pra você agora, hein, piloto? Ó, deslizou. Nossa, que toque, cara. Vou ter que comprar um trem desse pra mim, né? E o nosso trem já tem. Então, ó, e o Vini tá bem, bem prático, viu? Gosta, né? Desde moleque voando no simulador. Gosta de alta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sensacional. Só voando mesmo pra saber. Top, top, top. Tchau. 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 Tchau.